Olá, estamos iniciando mais um Diálogo Aberto, esse encontro marcado que nós temos para falar de temas do seu interesse e temas atuais. Hoje, por exemplo, é uma festa importante, a festa de Corpus Christi. Nós queremos saber por que a festa de Corpus Christi, do corpo de Deus, a importância da Eucaristia para a vida da Igreja, para a vida dos cristãos, dos católicos. Vamos também, por isso que nós temos hoje um convidado especial, Dom Teodoro Mendes Tavares. Nós vamos aproveitar e conversar sobre a importância da festa de Corpus Christi, mas também vamos falar sobre a pastoral do ecumenismo. Dom Teodoro, bem-vindo, uma alegria tê-lo aqui para a gente passar essa hora juntos conversando temas importantes. Muito obrigado, Eduardo, por esse convite e para mim também é uma alegria muito grande estar aqui no estúdio da TV Nazaré. Aproveito para saudar todos os que nos assistem neste momento e também manifestar a minha alegria pela igreja que somos e pela caminhada que nós, e caminhar de fé que nós realizamos como povo de Deus aqui nesta igreja particular de Belém. Eu aproveito assim para mandar um abraço para todas as nossas repetidoras, Abaitetuba, Altamira, Alenqué, Bragança, Breves, Cametá, Capanema, Castanhal, Curuçá, Igarapé-Açu, Itaituba, Marapani, Nova Timboteua, Óbidos, Paragominas, Redenção. Um grande abraço para todos vocês que nos acompanham, que acompanham a programação da TV Nazaré. São Caetano de Odivelas, São Domingos do Capim, São Miguel do Guamá, Salinópolis, Santarém, Vigia, Viseu, Tailândia, Santa Maria do Pará. Um grande abraço para todos vocês aqui do estado do Pará que nos acompanham, mas também no Maranhão, em São Luís, em Carutapera, Barra do Corda, em Coruatá. Um grande abraço para todos vocês. Mato Grosso, Juína, Sinop, Tangará da Serra. Também obrigado pela companhia que você nos faz. Depois em Rondônia, em Giparaná, no Acre, em Rio Branco, no Amapá, em Macapá e em Santana. Todos vocês, é uma grande alegria a gente trabalhar juntos, participar nessa festa comum, que é aproveitar aqui a igreja na Amazônia e você que nos acompanha. Então, Dom Theodoro, o que é a festa de Corpus Christi? Qual é a importância de Corpus Christi para a vida da igreja, para a vida dos cristãos? Essa festa hoje chama-se Festa do Santíssimo Corpo e Sangue do Senhor. E, inicialmente, ela surgiu na Idade Média, mais concretamente no ano 1246, celebrou-se pela primeira vez em Liège, na Bélgica, a festa, então chamada Festa do Corpus Christi. E, justamente, para reafirmar a presença real de Cristo na Eucaristia, quando, se nós quisermos recolher à história, já no século XI, o berengário de Tur negava a presença real de Cristo na Eucaristia e também outras correntes. Então, essa festa surgiu também para reafirmar a presença real de Cristo na Eucaristia e, ao mesmo tempo, também para expressar a profunda fé, convicção e adoração também à Eucaristia, que começou, então, a partir dessa época, sobretudo quando a festa se tornou e foi instituída para toda a igreja em 1264. Então, deu-se um destaque ainda maior a essa festa, com posições em muitos lugares. Então, ela foi se tornando cada vez mais popular em toda a igreja. Esse é um aspecto interessante, porque a gente vê em várias localidades, em vários locais, essa homenagem que se faz durante as profissões, onde milhares e milhares de pessoas participam. E, em alguns locais, eles fazem até aquela... toda aquela... como é que eu posso dizer assim? Desenham nas ruas imagens da Eucaristia, ou colocam serragens para que seja uma festa bonita, solene. Isso é uma coisa importante. Exatamente. Essa solenidade que, normalmente, é dada a essa festa, e eu devo dizer que a festa do Corpus Christi, se preferirmos, né? A festa do Santíssimo Corpo e Sangue do Senhor, ela está muito relacionada com a festa da quinta-feira santa, no dia em que nós celebramos a instituição da Eucaristia. E, mas, durante a Semana Santa, e, concretamente, o Trí do Pascal, né? E, nessa ocasião, é mais difícil fazer e celebrar essa festa com tanta solenidade. Ele vira ao caráter, também, um pouco penitencial, enfim, da Semana Santa, sobretudo, se pensarmos na sexta-feira santa. Então, fora desse tempo da Semana Santa, e quando nós celebramos agora, e, inclusive, durante o tempo comum, a festa do Santíssimo Corpo e Sangue do Senhor, pode-se fazer, de forma muito mais festiva, mais solene, e essa festa, e com posições, grandes posições, realmente muito bonitas, as pessoas usam vários símbolos relacionados com a Eucaristia para destacar, para realçar a centralidade, a importância da Eucaristia na vida cristã, na vida da Igreja. Não é por acaso que nós dizemos que a Eucaristia é o centro da vida e da missão da Igreja. É para a Eucaristia que tudo converge e da Eucaristia que tudo demana. O ponto de partida e o ponto de chegada. O senhor falou do calendário litúrgico, vamos dizer, aí, depois da Semana Santa, a gente tem, agora, teve a festa de Pentecostes, depois teve a festa da Santíssima Trindade, depois vem Corpus Christi. Existe uma relação, quando se coloca junto essa caminhada, a manifestação de Pentecostes, com a fundação da Igreja, depois a festa da Santíssima Trindade, e logo depois a Eucaristia? A relação mais direta é com a quinta-feira, por ser o dia da instituição e da Eucaristia. Então, nós também fazemos isso para valorizar a Eucaristia e para também fazer aquilo que Jesus nos disse, fazer isso em memória de mim. A Eucaristia é o sacramento em que nós celebramos, fazemos a memória da paixão, morte e ressurreição do Senhor. Então, nós celebramos a Páscoa de Cristo, recapitulando o passado, fazemos memória, a anamnese, portanto, a recordação, mas não é uma recordação, assim, efêmera, mas... Meramente uma recordação, né? Não, não, de forma nenhuma, é muito mais profundo do que isso, quer dizer, é efetivamente, podemos dizer que integramos o elemento psicológico, mas também o ontológico, né? Cristo se faz realmente presente. A Eucaristia é o sacramento em que se revela o ápice da presença de Cristo. Então, que disse fazer isso em memória de mim? Para nós, cristãos, Cristo está presente no meio de nós. Quando nos reunimos em assembleia, o próprio Jesus disse, onde dois ou três estiverem reunidos em meu nome, eu estou aí presente no meio deles. E Cristo se oferece como pão da vida. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Quem comer este pão viverá eternamente. Então, nós também destacamos a importância da Eucaristia, né? E como alimento espiritual, como alimento dos discípulos e discípulas de Jesus. É o alimento da jornada missionária. É o pão da vida que nos nutre, que nos santifica. E por isso é que a Eucaristia é importante. Agora, além desse, digamos, da Eucaristia em si, há também essa presença, ela é uma presença ativa, dinâmica, e que continua além da Eucaristia. A presença de Cristo não se conscreve apenas ao momento em que se celebra o rito, né? Exatamente, o rito, a Eucaristia em si. Mas ela se prolonga, né? Então... Ele se atualiza na vida do cristão, do católico. Exatamente. Portanto, Cristo é mais presente na... E nós estamos destacando aqui, falando mais da Eucaristia, por causa da festa do Santíssimo Corpo e Sangue de Cristo, né? Portanto, que também é para honrar, digamos, o Santíssimo Corpo e Sangue do Senhor. Mas, ao mesmo tempo, lembramos que se faz a procissão, né? Há até um momento de adoração, em que nós expressamos a nossa fé, a nossa adoração ao Senhor. Nós o adoramos, porque acreditamos que Ele é verdadeiramente Deus. Isso é um aspecto... E que caminha conosco. Quando, por exemplo, a gente faz a procissão, é também a expressão da nossa fé que nós manifestamos publicamente. e da igreja que peregrina. Nós somos o povo peregrino, o povo que caminha em direção ao reino de Deus, à pátria definitiva. E tendo Cristo como guia, como centro. Aquilo que diz, eu sou o caminho que leva ao Pai. O caminho é a verdade e a vida. Esse é um aspecto interessante, né, Dom Teodoro? O aspecto, por exemplo, da adoração. Que hoje a gente vê, no mundo moderno, com relativismo, muitas vezes, com as coisas que as pessoas querem ver concretamente, esse sinal, a presença visível de Cristo na Eucaristia, que une todos os cristãos, une os católicos. Quer dizer, a importância da adoração, esse momento também, do testemunho do católico e do cristão, com esse relacionamento com a Eucaristia. Justamente. Para também dar um testemunho ao mundo. E a convicção de que o cristão, o católico, e particularmente tem, de que Cristo está presente, não só no pão e no vinho, consagrado, portanto, no corpo e sangue dele, enfim, que nós recebemos, né, mas também ele se faz presente no irmão, na irmã. Ele se faz presente na sua assembleia. Cristo também, numa assembleia reunida, né, quando nós ouvimos a palavra de Deus, é Deus que nos fala através da sua palavra. E, especialmente, no Evangelho, que é o ponto alto da liturgia da palavra, é Cristo que nos fala. Então, o Senhor se faz presente, por exemplo, no Sacrário. E, quando nós caminhamos, nós temos essa convicção de que Ele está conosco. Eu estarei com vocês todos os dias, até o fim do mundo. Disse Jesus. Então, essa convicção, essa fé, essa graça, nós a recebemos. e é tudo isso que nós celebramos na Eucaristia. Um aspecto interessante que sempre me chama a atenção, que nas Jornadas Mundiais da Juventude, particularmente nas últimas, o Papa Mérito, Bento XVI, colocou na programação da jornada, um momento de vigília importante da adoração, onde milhares de jovens, mais de um milhão de jovens, se reúnem e passam aquele momento junto. Quer dizer, me chama a atenção também como a juventude, as novas gerações, assimilam essa riqueza da igreja. E é o centro, efetivamente, da nossa fé, e é o centro da vida cristã, da missão da igreja, como eu dizia, é para a Eucaristia que tudo converge, e da Eucaristia que tudo parte para a missão. E a nossa vida deve ser também uma vida eucarística, isso é muito importante, e também a Eucaristia que celebramos, e deve nos impulsionar para a missão. Nós dizemos, inclusive, que toda a Eucaristia termina em missão. Nós celebramos a Eucaristia, recebemos Cristo e Jesus como pão da vida, e, ao mesmo tempo, nós somos enviados por Ele em missão para sermos pão da vida também, pão da esperança, da paz, do amor, da reconciliação para o mundo. É um aspecto interessante, quer dizer, central, esse aspecto da unidade, que a Eucaristia cria a unidade dos católicos da Igreja no mundo inteiro. Exatamente. E esta festa do Santíssimo Corpo e Sangue do Senhor, Jesus Cristo, também expressa a fé e a unidade da Igreja. E, certamente, em toda a Igreja, nesse dia onde se celebra, particularmente aqui no Brasil, e nas comunidades, nas paróquias, e nas dioceses, onde é possível fazer uma grande celebração, e todos os sacerdotes, os religiosos, religiosas, os fiéis cristãos, leigos e leigas, as pessoas consagradas, todo o povo de Deus, em torno do seu pastor, do bispo, e todas as pessoas se reúnem, se preferir, em torno de Cristo, na verdade, mas em comunhão, uns com os outros, juntamente com o seu bispo, para essa grande celebração da unidade, da comunhão, e da fraternidade, que é a Eucaristia. Aqui na nossa arquidiocese de Belém, particularmente, nós temos seis regiões episcopais, não será possível a gente celebrar, todos juntos, este ano nós optamos, mas por uma questão pastoral, uma questão prática, para facilitar a maior participação possível do povo. Depois tem o aspecto ligado à arquidiocese de Belém, que em 2016 vai acontecer o Congresso Eucarístico, no 17º Congresso Eucarístico Nacional, que acontecerá, quer dizer, Belém se tornará a cidade eucarística. Então, toda essa preparação também, dessas festas do Corpo de Deus, até 2016, são importantes, porque servem também como uma preparação. Naturalmente, temos presente tudo isso, embora a celebração da festa do Corpus Christi, ou do Santíssimo Corpo e Sangre do Senhor, já tenha sua tradição, mas vai na mesma linha, porque a Eucaristia, ela nos congrega, ela também, essa festa, nos proporciona todos um momento privilegiado, também, de evangelização. Proporciona às pessoas a oportunidade de se encontrarem, de celebrarem juntos a sua fé, a sua esperança, e o mesmo amor, que as unem em Cristo Jesus. E assim nos preparamos também, naturalmente, que a gente vai, de alguma forma, divulgando, e já estamos fazendo isso, e esse grande evento que acontecerá aqui na nossa Igreja Arquidocesana, de Belém, em 2016, e efetivamente, quando acontecerá o Congresso Eucarístico Nacional, aqui em Belém. A segunda vez, e que isso acontece aqui em Belém, eu acho que nós podemos dizer que somos abençoados, somos muito gratos, a Deus também, e por essa graça tão grande que é, e sediar um Congresso Eucarístico Nacional. Ok. Nós vamos fazer uma pequena pausa, e logo recomeçamos. Você que está em casa, nós vamos, para o nosso apoio cultural, e retornamos para falar um pouquinho da Pastoral do Ecumenismo, que, onde Dom Teodoro trabalha, é o responsável dessa comissão. Espero você. Estamos de volta com o Diálogo Aberto, conversando com Dom Teodoro Mendes Tavares, bispo auxiliar aqui de Belém. No primeiro bloco, vocês acompanharam, nós falamos um pouquinho da importância do corpo e o sangue de Cristo, da Eucaristia na vida da Igreja, na vida dos católicos. Nesse momento, nesse bloco, nós queremos dedicar um pouco ao ecumenismo, a importância do ecumenismo hoje para a vida da Igreja, para a vida da sociedade, como testemunho também para toda a humanidade. E aqui em Belém, aqui na Arquidiocese de Belém, existe a Pastoral do Ecumenismo, que foi criada, e Dom Teodoro é o coordenador, o coordenador, vamos dizer. Eu queria que o senhor explicasse um pouquinho o que é essa pastoral do ecumenismo. O ecumenismo é um termo que até tem a sua origem na palavra grega, e falamos o ecumene, que é a terra habitada. E depois essa palavra, ela foi até usada por muitas pessoas, inclusive até por autores clássicos da Grécia Antiga, e depois, e também por escritores cristãos, dos primeiros séculos, e a Igreja usa essa palavra, até usou essa palavra para designar os grandes concílios que aconteceram, e que nessa altura tinham uma repercussão, enfim, mais universal, mais abrangente. Então, se chamou, por exemplo, concílio ecumênico. Há vários, os primeiros concílios da Igreja, inclusive, o último também que aconteceu, designado de concílio ecumênico, quer dizer, para mostrar a universalidade de uma grande ação, de um grande evento da Igreja. A palavra ecumenismo significa, basicamente, no sentido religioso, como nós usamos, são todas as iniciativas, as atividades que são realizadas, tendo em vista, procurando a unidade dos cristãos. E, num sentido mais lato, mais abrangente, assim, da palavra, podemos dizer que, falando assim, do macroecomenismo, significa também o diálogo com as outras religiões. Então, por isso que nós falamos hoje do ecumenismo de diálogo interreligioso. E, o ecumenismo, nós podíamos dizer que, tem a sua fundamentação na própria Bíblia, é bom lembrar que Jesus Cristo veio reunir os filhos de Deus que estavam dispersos e, concretamente, o ecumenismo tem a sua fonte e fundamentação na Santíssima Trindade. Deus é amor, Deus é comunhão, Deus é uma família unida, em Deus não há divisão, mas harmonia. Então, Deus quer essa unidade. Jesus Cristo veio ao mundo para nos reconciliar com o Pai e uns com os outros. São Paulo diz que, na cruz, ele matou o muro da inimizade que havia entre os povos, judeus e gregos, enfim, podemos dizer assim até, então, toda, no seio da humanidade. e Jesus quis essa unidade. Ele próprio e a sua mensagem do Evangelho é uma mensagem de unidade, de paz, de fraternidade, de reconciliação. E Jesus nos manda, nos deixou como um mandamento maior o mandamento do amor. Amai-vos uns aos outros como eu vos amei. E disse aos seus discípulos, nisto vocês serão reconhecidos como meus discípulos se vos amartes uns aos outros como eu vos amei. O próprio Jesus Cristo rezou, quis e rezou pela unidade dos seus discípulos. Então, nós partindo desse, portanto, dessa fundamentação bíblica, cristológica, São Paulo lembra que diz que Cristo não está dividido, e tendo em conta gravidade dessa divisão que existe entre os cristãos. O Conselho Vaticano II diz que esta divisão contradiz a vontade de Cristo. É um escândalo para o mundo e prejudica a sagrada causa da pregação do Evangelho. quer dizer, esse testemunho que pode ser dado de todos os cristãos nessa variedade, nessa riqueza das várias igrejas, vamos dizer, com o ecumenismo, e a gente tem visto nas últimas décadas, como esse testemunho tem sido bonito, a gente vê, por exemplo, na festa de... porque na Europa se celebra a Semana de Unidade dos Cristãos em janeiro, então tem aquela grande concentração na Basílica São Paulo fora dos muros onde o papo sempre se encontra com algum representante de uma igreja importante, ortodoxa ou luterana, quer dizer, isso tem dado um testemunho também para a humanidade cada vez mais, porque como o senhor dizia mesmo, essa caminhada histórica da igreja, das igrejas com a divisão criou também muitos conflitos, muitos mal entendidos e agora nas últimas décadas a gente tem visto todo um progresso, não é, Doutor? Graças a Deus, aliás, lamentavelmente constata-se que hoje a religião é uma das principais causas da guerra no mundo, e Deus quer que nós vamos em paz, Jesus Cristo tem a nossa paz, dizia São Paulo, então, a igreja católica tem assumido o ecumenismo com grande interesse, com muita responsabilidade e, desde o Conselho Vaticano II, concretamente, que a igreja católica reafirmou claramente que todos os fiéis, todo o povo de Deus, porque não é só uma questão, digamos, não é um assunto reservado à iraquia da igreja, aos espíritos e técnicos, e não, é todo o povo de Deus que é chamado a participar ativamente do ecumenismo, portanto, dessa busca, desse trabalho contínuo, permanente, da busca de unidade entre os cristãos. é um trabalho de paciência, de fé, que leva tempo, nós reconhecemos que, isso também é dito, que o ecumenismo é Deus que une a sua igreja, o ecumenismo é um dom do espírito, é algo que ultrapassa as nossas capacidades humanas, no entanto, nós temos que fazer também aquilo que está ao nosso alcance, que é, por exemplo, e ter uma postura ecuménica diante da... Aberta, de acolhida, da igreja, de diálogo, de abertura, de acolhimento, não proselitista, não ter uma atitude fundamentalista, radical, de inimizade, de hostilidade, porque isso contradiz a própria mensagem cristã e na sua essência. Então, nós, eu digo isso também em comunhão com aquilo que hoje é o parecer, o posicionamento oficial da igreja que exorta todos os cristãos católicos a participarem ativamente das atividades ecuménicas, cada um fazendo aquilo que pode e de acordo com a sua situação. Aproveita até para que, em nome da equipe e da pastoral ecuménica da nossa arquidiocese, nós temos uma equipe formada por várias pessoas e esse trabalho é um trabalho realizado não apenas por mim, mas também em diálogo com a participação, com a colaboração até do Dom Alberto do clero, dos religiosos e religiosas e dos cristãos leigos e leigas, muita gente que realmente e também, mesmo não participando diretamente, digamos, como membro dessa equipe, mas que através do seu testemunho de vida, isso é muito importante dizer, porque um dos meios para realizar o ecumenismo é também a fidelidade ao evangelho, testemunho de vida, não há ecumenismo sem conversão interior, isso diz o próprio concílio, então todos nós acho que estamos nesse processo de conversão permanente, preciso que haja renovação interior da própria igreja, como diz também o concílio, mas quebracemos todos essa causa, já dizia o soldoso Papa João Paulo II, agora Beato, que o ecumenismo não é uma espécie de apêndice que se junta a outras atividades tradicionais da igreja, mas que deve ser e deve permear toda a vida e ação da igreja. Nós estamos vendo também como o Dom Teodoro é um especialista no ecumenismo, não é? Dom Teodoro, a semana de oração pela unidade dos cristãos, quer dizer, a criação dessa semana tem ajudado muito nessa acolhida, nesse relacionamento, nessa abertura, nesse diálogo concreto das várias igrejas, não é? Sem dúvida nenhuma, até por reconhecermos que, por exemplo, o próprio concílio diz que a santidade de vida, diz que a santidade de vida, juntamente com as orações públicas e privadas e privadas pela unidade dos cristãos e são a alma do ecumenismo espiritual. Então, quando nós nos reunimos em oração ou para rezar, nós seguimos o exemplo de Cristo que rezou pela unidade dos seus discípulos. E, ao mesmo tempo, é um sinal de humildade da nossa parte reconhecer que o ecumenismo ultrapassa as nossas capacidades humanas, como eu dizia anteriormente. E, por isso, precisamos de rezar. Rezar pela nossa conversão, porque, na verdade, a divisão aconteceu por culpa de uma e da outra parte, como diz o próprio concílio Vaticano II. Reconhece isso. Então, onde há divisão, não há amor. O que significa que nós precisamos de uma conversão permanente para o amor, para a unidade. E, o fato de a gente se encontrar para rezar, por exemplo, rezar juntos, o Pai Nosso, muitas vezes, nós o fazemos assim, de mãos dadas, isso é sinal de que nós deixamos de nos hostilizar. Eu posso lhe dar um exemplo num desses encontros e eu me lembro que um pastor de uma igreja histórica dizia que ele foi educado quando era criança ele foi educado para, de alguma forma, odiar o católico. Ele via no católico, ele foi assim, aprendeu assim, foi educado dessa maneira, para ver no católico um inimigo a ser abatido. Combatido. Combatido. Um rival. Mas que hoje, ele, graças a Deus, pela própria experiência de convivência com os católicos, pela própria participação dele nas atividades ecumênicas, ele chegou à conclusão que realmente isso é falso. Quer dizer, que eu acho que é sinal de conversão, é mudança de mentalidade da parte da pessoa. Mas também nós, se calhar, às vezes nós também católicos, podemos ter esse tipo de atitude de rivalidade, de ver naquele que não é católico, que é evangélico ou protestante, pode escolher o termo que preferir, um inimigo ou um rival. E a gente até pode assumir posturas proselitistas de hostilidade, quando na verdade isso não agrada a Deus. Jesus disse, amai os vossos inimigos e orai por aqueles que nos perseguem. nós queremos amar a todos, acolher todas as pessoas, efetivamente. Então, esse, quando nos reunimos para a gente rezar, também é sinal de reconhecimento mútuo, isso nos proporciona um conhecimento recíproco, muitas barreiras psicológicas, muitos preconceitos são derrubados a partir daí. Quer dizer, é um gesto muito bonito. a sociedade espera de nós como igreja esta unidade. Até para dar mais credibilidade àquilo que nós anunciamos. Anunciamos aquilo que nós vivemos. Depois, tem o fato que aquilo que nos une é muito mais do que as divisões, quer dizer, se se valoriza o positivo, o aspecto de cada um que vem em evidência nessa unidade, as riquezas se multiplicam, a beleza da igreja. O Papa João XXIII dizia isso, exatamente. Estou plenamente de acordo e é por isso que vale a pena valorizar aquilo que há em comum entre nós. Eu citava, por exemplo, a Sagrada Escritura, nós temos o mesmo batismo, aqueles que são batizados, e eu estou falando aqui de igrejas sérias, igrejas cristãs que procuram também ver a sua fé. O próprio concílio nos recomenda valorizar aquilo que existe de bom nas outras igrejas cristãs, porque também isso faz parte do patrimônio cristão. E numa perspectiva até mais abrangente, o concílio diz que a igreja católica não rejeita nada daquilo que existe de verdadeiro e santo nas outras religiões. Interessante. E aí nasceu a pastoral do ecumenismo aqui na Quiriocese, mais ou menos depois que o senhor chegou... Já se fazia um trabalho anteriormente. Eu queria que o senhor explicasse como é que tem sido essa caminhada da pastoral do ecumenismo aqui na arquidiocese de Belém. Nós nos reunimos mensalmente na Cúria Arquidiocesana e em geral é o lugar onde a gente se reúne, numa das salas aqui da Cúria Arquidiocesana de Belém e para a gente fazer no início do ano fazer o planejamento das atividades que nós iremos realizar durante o ano e em geral concretamente o que fazemos. E procuramos fazer aprofundamento da... estudar um pouco o que é o ecumenismo e também vamos visitar as paróquias e temos ido a algumas paróquias para ter encontros de reflexão de formação com as pastorais os movimentos os serviços eclesiais então procuramos também rezar e incentivar oração pela Unidade dos Cristãos não é apenas nessa semana e que aqui normalmente nós fazemos aqui no Brasil e é a semana que antecede a festa de Pentecostes portanto do domingo da extensão até o Pentecostes até o Pentecostes nós começamos e fazemos essa oração mais intensa pela Unidade dos Cristãos mas rezamos também em outros momentos e costumamos também participar de outras atividades e eventos que são ecumênicos e dependendo também daquilo que nos é solicitado eu concretamente dou aulas inclusive nessa disciplina no Instituto Regional de Formação Presbiteral e somos solicitados para outros momentos de formação em que também vários elementos da nossa equipe da pastoral e comênica da Criocese participam e damos também a nossa colaboração com o CAIC que é o Conselho das igrejas cristãs do Estado da Amazônia e outras iniciativas que são tomadas até no âmbito social porque é bom dizer que o ecumenismo não se limita apenas a sacristia digamos assim quer dizer ela tem uma repercussão maior até na construção de uma sociedade deve fazer isso e faz efetivamente através de muitas formas o ecumenismo hoje o que alguns preferem chamar de ecumenismo secular em que os cristãos participam de atividades relacionadas com a questão social e com todo engajamento em favor da justiça da paz e da integridade da criação nós vamos fazer mais uma pequena pausa e depois recomeçamos vamos para o nosso apoio cultural no terceiro bloco nós vamos falar um pouquinho sobre a vida de Dom Teodoro nós vamos conversar um pouquinho mais sobre isso e essa caminhada de dois anos aqui na arquidiocese espero você estamos de volta com o diálogo aberto com Dom Teodoro Mendes Tavares o principal auxiliar aqui da arquidiocese de Belém no primeiro bloco nós conversamos sobre a importância do corpo de Deus a festa de corpus Christi no ciclo nós falamos sobre o ecumenismo a pastoral do ecumenismo aqui da arquidiocese e a importância do ecumenismo para a vida da igreja agora queremos dedicar um pouquinho a experiência de Dom Teodoro Mendes como é que tem sido essa caminhada aqui na arquidiocese de Belém muito boa graças a Deus e este povo maravilhoso que me acolheu tão bem aqui são muitas coisas que eu poderia dizer se eu fosse capaz de expressar tudo aquilo que eu sinto no meu coração em termos de gratidão e a Deus e esse povo que me tem ensinado muito na caminhada ao longo desse tempo de convivência eu fui muito bem recebido aqui na arquidiocese de Belém por Dom Alberto e Dom Vicente são meus irmãos no Episcopado a gente tem uma convivência muito fraterna muito amiga e partilhamos as responsabilidades aqui e desta igreja e aqui na arquidiocese de Belém nesta igreja arquidiocesana de Belém e eu tenho e tenho tido uma convivência muito boa com eles e também um ótimo relacionamento com o clero da arquidiocese de Belém e também com muitos outros sacerdotes e diáconos aqui da nossa região e da nossa província eclesiástica com os outros bispos e concretamente aqui da do regional norte 2 a que nós pertencemos e com este povo e daqui da arquidiocese de Belém com quem tem uma convivência mais direta mais intensa e no trabalho pastoral que a gente realiza e tem sido realmente um tempo de graça tenho aprendido muito com essas pessoas acho que eles me têm evangelizado muito mais o povo e não só as pessoas da igreja mas também da própria sociedade e vejo enfim valores que são do evangelho e que as pessoas da própria sociedade aqui paraense o paraense é muito acolhedor muito hospitaleiro e amigo e muito afetivo e onde você sente o calor humano e e a a fé a fé sobretudo a devoção mariana e vivi tenho vivido coisas aqui que eu nem imaginava sinceramente e como isso me tem evangelizado e naturalmente não podia deixar de mencionar concretamente e a expressão máxima dessa devoção mariana que é que acontece durante o sírio de Nazaré é nós falávamos no bloco anterior que o senhor é o primeiro bispo nasceu na África em Cabo Verde que se tornou o primeiro sacerdote que se tornou bispo aqui na talvez para a gente relembrar assim quem está nos acompanhando eu acho que ficaria muito feliz como é que nasceu o senhor de Cabo Verde como é que na primeiro talvez dizer alguma coisa como nasceu essa vocação ao sacerdócio depois como aconteceu de vir para o Brasil duas etapas o meu grande desejo era ser missionário eu queria ser um missionário sacerdote e missionário e então eu conheci a congregação dos missionários do Espírito Santo e que trabalhavam em Cabo Verde e trabalham ainda em Cabo Verde os missionários espiritanos e foi através deles que então eu pude ser acompanhado e encaminhado para o seminário da congregação isso portanto de Cabo Verde eu fui para Portugal estudei passei 10 anos na Europa estudei em Portugal onde fiz a formação filosófica e teológica depois eu ainda estudei na Irlanda que também a congregação tem presença na Irlanda e depois fui enviado para o Amazonas e trabalhei lá durante 15 anos e 6 meses portanto foi um tempo de muita um tempo abençoado para mim foi para mim não esquecerei essa oportunidade que tive que Deus me deu para trabalhar entre o povo do Amazonas também sempre fui muito bem recebido e pude partilhar a minha fé de evangelizando e sendo evangelizado e agradeço a Deus pelas pessoas que me apoiaram na minha caminhada e de fé também na minha na minha formação para ser sacerdote para ser missionário e ao longo de todo de todo esse tempo até hoje depois desse tempo é que eu fui portanto eu queria fazer um um ano sabático e continuar para depois retomar a vida missionária minha missão como sacerdote então aí é que eu fui nomeado bispo para aqui para para o Criocês de Belém como auxiliar do Criocês de Belém e bom foi assim que acabei por vir um ano sabático importante terminou dessa forma né e mas eu acho que tudo isso é graça de Deus eu cada vez mais me me surpreendo diante o Deus me surpreende com a graça que me dá de poder enfim encontrar pessoas de tão de diferentes culturas de sensibilidades mas de muita fé e e que também partilha comigo essa graça né que é o dom da fé isso eu pude verificar não só em Cabo Verde na minha terra natal mas também em Portugal na Irlanda aqui no Brasil nos Estados Unidos portanto nesse lugar em outros países que eu visitei e pude perceber também que muita gente comunga e da mesma fé isso me tem fortalecido muito aqui esse tempo de convivência aqui na Arquidocês de Belém para realizar para servir esta igreja e como digo e tem sido para mim uma escola permanente de aprendizagem e agradeço a Deus por isso agradeço imensamente a Deus pelas pessoas que me acolheram tão bem desde a primeira hora eu falei naturalmente da Dom Alberto e do Dom Vicente né mas eu quando cheguei no aeroporto de Belém vendo aquela multidão eu fiquei pasmado estupefato fiquei impressionado mesmo de ver tanta gente à minha espera para me dar as boas-vindas né eram inclusive pessoas lá do Amazonas e aí eu disse para mim mesmo quer dizer mas quem sou eu será que eu mereço isso quer dizer porque foi uma surpresa verdadeiramente para mim foi uma grande surpresa e aí eu eu me senti em casa e até hoje não canso não me canso de agradecer né as pessoas né por essa amizade por esse carinho pelas orações e pela excelente colaboração que eu tenho encontrado aqui e da parte dos sacerdotes do clero das pessoas de vida consagrada dos cristãos leigos e leigas enfim do nosso clero né e a começar pelos bispos com quem nós com quem eu tenho uma convivência e repito muito boa muito fraterna e de partilha de comunhão e tenho aprendido muito com eles né esse é um aspecto que chama sempre atenção né da população também dos católicos de Belém essa os três bispos que moram juntos que partilham quer dizer que dão testemunho de fé mas também como comunidade como né vida evangélica como vida de comunhão vamos dizer assim né eu queria que o senhor falasse um pouquinho mais sobre esse aspecto dessa porque depois são de um certo modo várias gerações vamos pensar né dom Vicente não é com a sua idade veneranda depois dom dom alberto depois o senhor e depois tem um aspecto que o senhor vem de outro né de outra cultura de um certo modo mesmo tendo essa experiência muito rica de enriquecimento então dessa experiência concreta de comunhão porque eu acho que é um grande testemunho para a vida da igreja de Belém né é verdade eu acho que não falo de mim mas prefiro falar dos outros né no caso no outro dia dom alberto dizia que dom Vicente é o anjo da guarda da arquidiocese né e é realmente quer dizer ele é um verdadeiro tesouro para nós né por tudo aquilo que ele e fez e ainda faz e nesta igreja arquidocidiana de Belém e não só né dom Vicente é muito respeitado e aqui entre nós eu quase acho que seria falar disso ou é falar isso é praticamente chover no molhado né mas diria em todo o Brasil né e e fora do país também então e eu acho que graças a Deus ele pode dizer como São Paulo eu combati o bom combate eu completei a carreira embora ainda esteja em atividade né graças a Deus né e guardou a fé né e assim conservou inclusive um espírito assim muito muito jovem né interessante tanto para quem conviveu com o Dom Vicente assim o senso de humor que ele tem né assim muito muito acusado muito interessante emoção muito agradável na convivência realmente eu peço a Deus que o abençoe sempre né que ele possa que Deus o conserve por muitos e muitos anos e junto de nós né e porque acho que é uma figura realmente que nos inspira carinho e admiração reverência e tudo que o nosso coração muito muito agradecido a Deus e sente e por Dom Vicente portanto e o Dom Alberto e Dom Alberto o 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 Espero que tenha sido isso para mim, concretamente, e também para as pessoas que conviveram com ele, muito sério, muito seguro e com muito amor ao povo, trabalhador, muito trabalhador. Às vezes eu até digo assim, mas eu não posso ficar devendo porque sou mais novo e não posso ficar parado. Então a gente trabalha até, às vezes, não sei se é demais, mas é bom sentir que ele é realmente uma pessoa que trabalha incansavelmente, de dia e de noite, por essa igreja, e se preocupa. Então, pronto, como um pai de família tem, assim, responsabilidades na família e as preocupações do Dom Alberto não são apenas também com, digamos, com a arquidiocese, ele também como bispo, o arcibispo, e tem, então, responsabilidade também aqui a nível da nossa província eclesiástica, do Regional Norte 2, tem outros compromissos também a nível até da Igreja do Brasil e até a nível internacional. Portanto, acho que é uma grande bênção e eu peço que Deus continue abençoando os nossos arcibispos, o emérito, Dom Vicente Zico e o Dom Alberto. E agradeço a Deus a oportunidade que ele me deu de poder conviver com eles e aprender tanto com eles. São bispos ou arcibispos já atualmente, com muitos anos de vida, de experiência episcopal, e isso até também pela experiência de vida, porque eles serem mais velhos do que eu, mas, portanto, isso é uma graça para mim, e aprender com a experiência e a sabedoria deles. E peço que Deus os abençoe também. E acho que é bonito estarmos juntos na mesma casa, rezando juntos, partilhando as preocupações pastorais da nossa Igreja, partilhando também a nossa vida, e eu acho que é isso que também o povo, eu acho que em última análise, e espera de nós, se os bispos não derem exemplo, o que é que nós poderíamos dizer ou esperar também dos padres e dos religiosos, dos religiosos, enfim, e dos cristãos leigos e leigas, quer dizer, eu acho que o melhor ensinamento é o exemplo. Isso é uma graça para mim, e repito, e... Talvez poucas igrejas no Brasil, poucas dioceses, tenham essa graça de ter três vícios que moram juntos, é um grande testemunho. Posso dizer que isso não acontece em todo lugar, por razões várias, não quero enaltecer aquilo que nós fazemos diante dos outros, por uma questão de vaidade humana, nada disso. Mas se eu sou um especial, é claro, então nem sempre, talvez nem sempre seja possível, mas, de qualquer forma, eu agradeço a Deus por essa graça, e que nós temos de viver e conviver juntos. O senhor imaginaria, o senhor, com a escolha de Deus que o senhor fez tantos anos atrás, que queria ser missionário, depois aconteceu uma revolução, vamos dizer, na vida, tantas experiências. Como é que tem sido essa escolha de Deus inicial na tua vida, e depois passar por todas essas experiências, né? Conhecer vários locais, fazer experiência de várias situações, e continuar se renovando nessa escolha primária, vamos dizer assim, de Deus na tua vida, no trabalho que realiza, na vida que procura doar aos católicos, aos cristãos, à Igreja de Belém? Eu posso dizer que o sonho de ser missionário, eu tinha, e ser padre, missionário, isso eu tinha, era meu desejo, né? Ser bispo, não. Eu não esperava, isso estou lhe sendo muito sincero, eu não esperava ser bispo, né? Inclusive, quando eu recebi esse chamado da Igreja, isso mexeu muito comigo. Eu pensei muito e perdi dias assim até, enfim, de sono, né? Horas assim de muita emoção, de aflição, eu acho, de temor e de tremor, né? Na verdade. Mas também pedi a Deus a graça de, a partir da minha resposta, não me perturbar mais. De eu me sentir sereno, tranquilo, decidido e firme na minha caminhada. Graças a Deus, até hoje, eu acho que tenho conseguido viver isso. Portanto, me sinto bem, feliz e muito grato. Não tenho mérito nenhum. Isso posso dizer como São Paulo, é pela graça de Deus que eu sou o que sou. E por isso, eu quero sinceramente agradecer muito, não canso de dizer isso, às pessoas que têm rezado por mim. Do ponto de vista racional, eu podia não ter aceite. Porque, não tenho assim a ambição de ser bispo, nunca cultivei isso na minha vida, sinceramente, né? Agora, quando refleti, quando rezava, fazia o discernimento para tomar a decisão, a um dado momento, eu me lembro de ter pensado assim. Bom, eu já sou uma pessoa consagrada, que eu sou religioso, né? Há muitos anos. E o religioso, na nossa congregação, se dizia que o espiritano, né? Que é a forma abreviada como nós designamos os missionários da congregação do Espírito Santo. O espiritano, ele deve ser disponível e colocar-se nas mãos do superior para ser enviado onde for preciso. Então, ele não se pertence, né? Aí eu dizia, bom, e foi motivado pela fé que eu dei e a minha resposta é Deus para ser espiritano, né? Motivado pela fé, pelo amor, pelo ideal missionário. Daí que, nesse momento em que eu, quando eu recebi o comunicado da anunciatura, que tinha sido nomeado pelo Santo Padre, e agora o Beato, perdão, agora o Papa Emérito, né? Bento XVI. E eu pensei, bom, eu continuo não me pertencendo. Quer dizer, eu me entreguei a Deus, motivado pela fé, por amor à igreja, e é exatamente partindo deste pressuposto, contando com a graça de Deus, de quem dependemos sempre, e também das pessoas que Deus vai colocando na nossa vida para nos ajudar a assumir, a realizar a nossa missão. E foi por isso que eu dei essa resposta. E sinto-me feliz pela graça que Deus me tem dado, pela oportunidade de conhecer e de trabalhar aqui nesta região. Doutor Teodoro, nós queríamos realmente agradecer, eu acho que foi uma hora muito rica, muito dessa comunhão que o senhor colocou em evidência essa experiência da tua vida. Queria agradecer e deixar uma palavra final que queira dirigir ao nosso telespectador. Bom, eu que agradeço a oportunidade de estar aqui e para esta entrevista, e também quero agradecer as pessoas que nos têm acompanhado ao longo desta entrevista, e pela paciência, pela amizade e o carinho, também pelas orações das pessoas por mim, principalmente as pessoas que a gente conhece, com quem a gente trabalha mais, e diretamente aqui na Arquidiocese de Belém. E agradeço mais uma vez aos meus irmãos no Episcopado, Dom Vicente, Dom Alberto, e ao clero da Arquidiocese de Belém, de todo o nosso regional, e ao povo, todo o povo de Deus aqui, e da nossa Arquidiocese, e também podem contar com as minhas orações, com a minha amizade, e peço que Deus abençoe todos vocês, e que tudo vos corra bem. E termino implorando a bênção de Deus, pela intercessão de Nossa Senhora de Nazaré, Rainha Padreira da Amazônia, que vos abençoe em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Mais uma vez, muito obrigado. Para você que nos acompanhou, obrigado pela audiência, pela preferência, e a gente se encontra no próximo programa. Até lá.